Uma das coisas que eu comprei foi esse café Melita, porque ele tava custando R$18,90. Enquanto que no supermercado, que eu costumo ir semanalmente, ele tava custando R$22,00 no meu supermercado. Então, nesse preço que eu comprei, tava bem mais barato, então já fui logo e comprei vários. Por quê? Porque café subiu muito nesses últimos tempos. Então, quando você encontrar um café bom, já organize aí o seu estoque, viu, pessoal? Obrigada por você ter assistido. Curta o vídeo, compartilhe com a sua família, se inscreva no nosso canal. Mas não se esqueça de que o mais importante da nossa vida é ser feliz. Tchau, tchau, pessoal. Até o próximo vídeo.